Ele atenta os cachorros, olha pra isso. Gente, ele atenta os cachorros, que eu nunca vi desse jeito, eu atentar a mel. Os cachorros tão quietos, ele tá atentando. Pode um trem desse? Cachorro deitado, ele vai atentar os cachorros pra brincar. Mas é brincalhão, gosta de brincar demais, gente. Nunca vi desse jeito. Ai, Jesus, eu preciso pique. Cuidado, Beethoven. Volta, Bidu. Volta, Bidu. Vem, Bidu. Vem, vem, vem. Aí, voltou, tá vendo? Ele vai, gente. Ele volta. Oh, meu Deus. Vem, Bidu. Volta. Volta aqui. Toma. Bidu, Bidu. Aí. Ele vai e volta. É muito lindo.